Agora 11 horas da manhã, um minuto, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes na rádio Bandeirantes Campinas, 24 de junho, já estamos desde o final da semana passada oficialmente no inverno brasileiro, embora não pareça tanto pelas temperaturas altas, mas junto com o inverno também chegam os festivais de inverno que fazem com que o interior de São Paulo ganhe ainda mais força no turismo em todo o país. E um desses festivais que começa já nesses próximos dias é considerado um dos maiores eventos de música clássica, o maior de música clássica da América Latina. Estamos falando do Festival de Inverno de Campos do Jordão, para a gente saber um pouco mais sobre como o estado de São Paulo se prepara para os eventos turísticos que estão por vir, nossa convidada é a secretária estadual de cultura, economia e indústria criativa, Marília Maton. Secretária, muito obrigada por atender o nosso convite, conversar com o ouvinte da rádio Bandeirantes, um bom dia para a senhora. Bom dia, bom dia amigos da Band, eu adoro falar com a Band porque eu adoro falar essa frase, ela é icônica para nós, tem uma memória afetiva muito grande, então eu que agradeço imensamente de estar aqui falando com vocês. Essa emissora que é parceira nossa no Festival de Campos do Jordão, pela primeira vez a gente vai ter aí uma parceria muito forte com a Rede Bandeirantes, para que a gente possa divulgar ainda mais todos os acontecimentos que terão ali durante o Festival de Campos do Jordão. Porque as pessoas, elas conhecem Campos do Jordão, sabem que Campos do Jordão tem aí uma programação intensa de música erudita, clássica, jazz, a gente tem aí três grandes pontos importantes da cidade que acontecem esses grandes eventos, 100% gratuitos, mas o que as pessoas não sabem é que dentro do festival a gente tem um festival de bolsistas, e é por isso que a gente é tão grandioso, porque dentro do festival a gente descobre grandes talentos, são jovens que vêm, ficam esse período todo participando do evento, e eles ali tem a oportunidade de desenvolver suas habilidades, encontrarem grandes nomes para terem masterclass, é um programa de formação muito intenso, muito forte, e este ano a TV Bandeirantes, a Rede Bandeirantes toda, vai estar conosco para divulgar exatamente tudo isso que acontece com esses jovens durante esse período do festival. Então, eu que agradeço imensamente de estar aqui hoje com essa emissora que é tão parceira da Secretaria da Cultura. São 60 apresentações, 60 concertos programados, todos com entrada gratuita, e uma oportunidade de apresentar a música clássica para muita gente, que às vezes ouve puta bela, né, secretária? A música clássica em um filme, conhece aquela música, não se lembra de onde, e é uma oportunidade de entender como uma orquestra consegue levar tanta emoção através da música. É verdade, Tiago, as pessoas não percebem o quanto a cadeia produtiva da música está presente na nossa vida cotidiana, né, quando a gente vê uma propaganda, tem uma música, quando a gente entra num filme, tem uma música, e realmente as pessoas acabam não percebendo o quanto essa instrumentalização, né, porque são músicas instrumentadas, elas fazem parte exatamente dessa formação, e é por isso que cada vez mais a gente forma e tem formado, o Brasil tem formado com muita qualidade, a gente tem orgulho disso, a gente é um estado da música, né, a gente tem o Projeto Guri, a gente tem o Conservatório de Tatuí, a gente tem a Emesp, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo, a gente tem dentro da própria Fundação Osesp, para além da Osesp e do coral da Osesp, que comemoram esse ano, né, seus aniversários, a gente ainda tem a Universidade da Osesp, então, assim, a gente tem formado muito para esse setor da música, né, que é a música clássica erudita. E o festival, ele, apesar de não ser exclusivo para os estudantes do Estado de São Paulo, ele é aberto para os brasileiros, né, todos os estados podem participar, ele também é aberto para a América Latina, não só para a América Latina, a gente já recebeu, inclusive, estudantes do Canadá, de outros países para além da América Latina, ele tem realmente uma importância muito grande de apresentar ao mundo jovens talentos, e as pessoas, no final, acabam não tendo conhecimento sobre isso. E, é claro, isso que você falou, a diversidade da música, né, a gente poder encontrar uma música que não está no nosso cotidiano, mas que é importante para ampliar o nosso repertório, e isso é fundamental. E, claro, as pessoas acabam não conhecendo, porque a gente também não disponibiliza isso o tempo todo nas plataformas. Agora, eu brinco que a Secretaria tem uma missão de fazer esse encontro, de repente, colocar novos tipos de música, encontrando com a música clássica, e assim a gente também poder formar mais público para esse gosto da música clássica, né? Tiago Prudente, Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo, Marília Maton, conversando conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Oi, Secretária, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria que a Secretária falasse um pouco mais do festival. Como é que ele funciona? Porque quem conhece, já é tradição, né, sempre está frequentando lá, é, campos, principalmente na época do festival. Mas, para quem não conhece, como é que o festival é? Como é que ele se dá? São várias orquestras que vão para o festival. Eu queria que a Secretária explicasse um pouco, até mesmo para quem não conhece, possa ir curtir esse festival. E também já queria perguntar quais são as iniciativas da Secretaria, principalmente na região de Campinas também, dessa questão da cultura, os investimentos que têm sido realizados para fomentar a cultura no Estado de São Paulo, que é tão importante a gente ver só nessa questão, mas também para a questão econômica do Estado. Bom, Tiago, Heitor, a gente aqui tem a missão de realmente ter a maior capilaridade possível no nosso Estado, né? Para a região de Campinas, até por uma conversa que eu tive aí com a Secretária Municipal, a gente escolheu o Hip Hop. Então, a gente vai ter um grande encontro de Hip Hop aí na região de Campinas. Em breve, a gente está aqui para anunciar para vocês. E, claro, obviamente, para além desse grande festival, a gente tem apoiado os municípios de forma em parceria. Então, os municípios entram na plataforma da Secretaria e pedem apoio da Secretaria. E junto com os municípios, a Secretaria vem apoiando. O ano passado, a gente conseguiu alcançar quase 500 municípios, né? Isso foi um número inédito de participação do Estado de São Paulo. Mas, obviamente, somos em 645 municípios e o desafio da Secretaria é estar presentes nos 645 municípios, né? Voltando só para Campos do Jordão, para as pessoas entenderem como ele funciona. A gente está na 54ª edição. São 54 anos de um festival que foi criado justamente para reunir os jovens talentos do Estado de São Paulo e, com isso, criar uma nova orquestra. Para as pessoas entenderem, o festival acontece na parte de difusão, que é isso que o Heitor contou, né? Falando sobre os 60 apresentações 100% gratuitas que acontecem no Cláudio Santoro, né? Que é o Teatro do Estado de São Paulo que fica em Campos do Jordão, na Capela dentro do Palácio Boa Vista e na Praça Capivari. Então, todos esses eventos são gratuitos e as pessoas podem estar. Para além destes eventos, a gente tem o Festival das Bolsas, né? Que é o festival pedagógico que ele foi criado. As pessoas não sabem, mas o Festival de Campos do Jordão, a sua edição mais, né? A primeira edição, ela foi criada justamente para ser um festival pedagógico em que a gente pudesse atrair os jovens. Engraçado, a gente recebe, eu recebo várias mensagens de músicos que tiveram no festival na década de 70. Tem, assim, imagens incríveis que a gente vê grandes nomes de hoje que tiveram no festival lá há 30, 40 anos atrás e que nasceram, se descobriram e foram descobertos através desse festival. Durante esse mês todo, a gente tem as apresentações que acontecem, né? Que as pessoas que vêm para o Campos do Jordão, a gente brinca, inclusive, traga uma blusinha mais quentinha, porque apesar do tempo ainda estar nos enganando, a noite em Campos é fria. É um frio aconchegante, mas tem que vir preparado. É um festival para a família, então as pessoas vão ver essas apresentações acontecendo o tempo todo. A cidade abraça o grande festival de Campos do Jordão e durante o próprio período de Campos do Jordão, com a Universidade Mackenzie, aqui na cidade de São Paulo, a gente recebe os estudantes que se encontram ali com os grandes nomes que vêm para o Festival de Campos do Jordão. Esse ano o festival recebe inúmeras orquestras de fora do país, isso nunca tinha acontecido, a gente realmente vem potencializando o Festival de Campos do Jordão, porque ele realmente é um festival que tem uma importância no mundo. A gente sempre menospreza aquilo que a gente produz aqui no Brasil, mas isso não é verdade. A gente tem grandes nomes que ocupam grandes orquestras e esses grandes nomes são descobertos dentro do Festival de Campos do Jordão. E aí, durante esses 30 dias, esses jovens montam câmeras, câmeratas, que a gente chama. São pequenos encontros e eles vão se construindo para que o grande final, a grande final que acontece em Campos do Jordão e na Sala São Paulo, de uma apresentação dessa orquestra que é formada dentro do festival, a gente tem aí o grande prêmio Eleazar de Carvalho, que é o grande talento que os professores descobrem. A parceria com a Band é exatamente essa. A Bandeirantes estará acompanhando essa trilha formativa desses músicos e a gente vai poder apresentar para o público uma outra novidade, é como é que essa trilha formativa acontece, porque, no geral, as pessoas acabam conhecendo a parte de difusão e acabam não conhecendo essa parte de formação que é tão primorosa e importante para nós do Estado de São Paulo. Secretária, essa semana, nos próximos dias, São Paulo também vai receber um dos maiores eventos do mundo, considerada a principal feira de jogos do planeta, a alemã Gamescom, que vai desembarcar na capital paulista. Estamos falando de um mercado que no mundo todo fatura, por ano, cerca de 93 bilhões de dólares. trazer esse mercado para dentro do país, para dentro do Estado de São Paulo, também é uma forma de movimentar a economia com jovens cada vez mais dedicados a essa era eletrônica? Com certeza, Heitor. A gente tem aqui a certeza de que é um mercado, é um mercado que gera renda, gera riqueza, gera emprego, uma coisa que é muito importante. E só fazendo um link aqui, a gente estava aqui falando sobre música clássica, quem joga jogo, com certeza ouve uma música. E essa música é feita por um músico, e a gente tem orgulho de dizer isso, hoje um dos maiores músicos de trilha sonora de games é brasileiro, não mora no Brasil, mas é brasileiro, e ele vive exatamente de trilha sonora de música para games. Para além dos músicos que vão para games, a gente tem os desenhos gráficos, a gente tem uma cena acontecendo dentro do game, e obviamente um roteiro, tem uma roteirização do jogo. Então, olha quantas pessoas estão envolvidas, para além do programador. Claro, tem o programador que põe isso para acontecer e dentro do jogo, mas são muitas pessoas envolvidas na cadeia produtiva do games. Lembrando que a gente tem um jovem que precisa se reconhecer hoje nesse novo mercado, ele já não é um jovem que tem expectativa de ser, eu não vou aqui menosprezar nenhuma profissão, mas eu lembro que na minha época a gente tinha, ou era médico, ou era advogado, a gente já não tem mais isso. Hoje o jovem tem uma escolha muito mais múltipla e ele tem buscado esses novos mercados. Então, para nós, do Estado de São Paulo, trazer essa feira para dentro do Estado, na cidade de São Paulo, com uma parceria forte, estruturada, com eles, na Alemanha, diretamente aqui com o Estado de São Paulo, a gente vai lançar aí dentro da Gamescom, a fábrica de games, que é uma trilha de formação dentro das fábricas de cultura do Estado de São Paulo. A gente está lançando o torneio estudantil com os alunos da rede pública. Então, assim, a gente poder mostrar para eles que, para além de jogar, é possível ali você se formar e ter como participar desse mercado como uma profissão, é muito importante para nós. A criatividade para nós é muito importante. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Marília Maton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo, a quem agradecemos a atenção com o nosso ouvinte secretário. Espaço sempre aberto para falarmos de cultura aqui no Manhã Bandeirantes para toda a região de Campinas. Eu que agradeço imensamente a participação e, olha, Heitor, Tiago, a gente está sempre à disposição aqui para falar dos grandes eventos. O Estado de São Paulo faz muitas coisas e a gente gostaria que as pessoas, convidar as pessoas para conhecerem tudo aquilo que a gente produz, porque às vezes acontece tão pertinho e a gente espera que as pessoas possam usufruir de tudo isso que a gente produz aqui no Estado de São Paulo. Muito obrigado à secretária Marília Maton, antecipando também que em breve Campinas terá um evento na área de Hip Hop com o apoio da Secretaria do Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto